Oh, não chore Eles queimaram suas almas, deram tudo, disse Oh, que lástima Não acredito que essas batalhas então eu perdi O limpo contas histórias De um Deus com a mais bela melodia Sua harmonia, a luz mais linda Sua beleza ilumina A luz que ilumina o paraíso Tão linda e radiante, eu sigo adiante Através de lágrimas e sangue Quem não tinha nada, queimou a própria alma E se tornou o sol Oh, 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 oh E quem não tinha nada, queimou a própria alma E se tornou o sol Sal, sal Comentes que comportamento humano Desrespeitoso e arrogante com alguém como eu Isso não foi nem um pouco lindo Recomendo que seja o ele frente a Deus Tá aqui com a paz, com a paz, eu brotar Desviou tão pelo dos golpes Não foi mais certo, coisas besteiras Uma alma divina Lembra comigo mais viva Amado na minha E o menino paraíso Tão lindo e radiante Eu sigo adiante Através de lágrimas e sangue Quem não tinha nada Queimou a própria alma e se tornou o sol E quem não tinha nada Queimou a própria alma Queimou a própria alma E se tornou o sol, sol, sol Conheça a ti mesmo, me saberá o que lhe falta Conheça a ti mesmo, não temerá quando muda Conheça a ti mesmo, me saberá o que lhe falta Quando senti todas as minhas esperanças Eu iré brilhar A luz que ilumina o paraíso Tão lindo e radiante Eu sigo adiante Através de lágrimas e sangue Quem não tinha nada Queimou a própria alma e se tornou o sol